Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 10% das crianças e adolescentes do Pará são vítimas de trabalho infantil. 50% da água tratada de Belém é desperdiçada. Educação dos condutores é essencial para garantir a segurança dos ciclistas. Dança do Carimbó é patrimônio cultural. E na entrevista do nosso quadro de direitos, vamos falar sobre telefonia móvel. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da violação do direito de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo DIESE que envolve crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos aqui no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões, 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões, 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público, e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê, é o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e a partir dos 14 anos, receber uma formação profissional numa instituição especializada. Os números assustam, mas também dão coragem para que uma série de ações aconteçam a fim de erradicar o trabalho infantil. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a juíza Zuila Dutra, ela que é a juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém e também membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Doutora, muito obrigada por conversar conosco. O tribunal atua muito de forma preventiva com relação ao trabalho infantil. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão nacional no ano de 2012 com o objetivo de contribuir, dentro da sua responsabilidade social, contribuir com a erradicação do trabalho infantil, já que o Brasil assumiu um compromisso com a comunidade internacional, com a OIT, de erradicar o trabalho infantil até 2020. Agora, o Brasil tem como meta erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e até 2020, toda e qualquer forma. Que tipo de ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido, doutora? Ações de conscientização, porque a sociedade, grande parte, ainda aceita o trabalho infantil como algo natural, como algo que ajuda na formação da criança. Muitos dizem que é melhor trabalhar do que ficar na rua, é melhor trabalhar do que estar roubando. Na verdade, o trabalho não é alternativa para esses ilícitos. A alternativa é a convivência com a família, é o estar na escola de qualidade e de preferência em tempo integral, é o brincar com outras crianças, é a vivência do lúdico, são essas coisas que vão contribuir para a formação da personalidade da criança, para a formação do ser humano, para conviver em sociedade. A justiça do trabalho atua de forma preventiva, eu tenho aqui em mãos alguns panfletos que vocês distribuem, que falam sobre o trabalho doméstico, que infelizmente é uma realidade muito presente no estado do Pará, falam sobre as perguntas mais frequentes acerca do trabalho, mas também vocês atuam com parcerias, de modo a englobar, de modo a que todo mundo possa acrescentar e possa somar nessa luta. Sim, por que nós optamos por trabalhar com parcerias? Porque cada órgão, cada instituição, cada pessoa que já trabalha, que já abraçou essa causa, ela tem os seus limites. Então, a gente tem um provérbio até que diz, a união faz a força, é um provérbio que vem dos nossos ancestrais, tudo. E, realmente, se nós unirmos todas essas forças, o nosso universo de atuação será amplificado. Então, por isso nós optamos por fazer parcerias, porque a gente se fortalece mais ainda. Doutora, muito obrigada por suas informações. É importante, então, fazer valer o direito das crianças e dos adolescentes e erradicar esse mal, como a doutora acabou de falar para a gente. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. No nosso quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre a telefonia móvel. Você já teve algum problema com o seu plano de celular? Limitações no uso de internet ou corte inesperado no pacote de ligações podem ferir o direito do consumidor? Para esclarecer dúvidas sobre este assunto, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina. Em vários estados aqui da região norte, essa situação tem se perpetuado. Por exemplo, no estado do Acre e do Amapá. O doutor Paulo Barradas segue com a gente para lhe dar todos os detalhes dessa situação. Doutor Paulo, deixa a gente entender. Os PROCONs e também o Ministério Público, a Defensoria Pública de alguns estados, estão entrando na justiça contra essas operadoras de celular por esses motivos do corte da internet. Isso é legal? Até que ponto? Exato. A rede de proteção ao consumidor tem se mobilizado para evitar ou para coibir a modificação de cláusulas contratuais de forma unilateral, só pelas operadoras. Ora, o contratado é uma determinada quantidade de minutos, o usuário ou consumidor não tem o controle da utilização desses minutos, algumas operadoras avisam quando já tem um bom tempo consumido e vai faltar um pouquinho, outras não. Ou seja, o consumidor não tem noção se o serviço que ele contratou é caro, porque ele não tem noção do tempo de consumo desses créditos para internet. E aí, antes, a velocidade era reduzida. E essa redução de velocidade é absolutamente legal e aceitável, porque quando a gente contrata um pacote, a gente contrata com uma velocidade e não é durante todo o período que nos é oferecida essa velocidade. Então, quando me é oferecida uma velocidade mais reduzida, mais baixa, eu tenho um crédito em velocidade que pode muito bem me ser ofertado ao final, quando cessar o limite de tempo que eu comprei, que eu adquiri. Mas não, as operadoras mudaram o contrato sozinhas, no sentido de acabaram-se os créditos ou acabou o tempo disponível, a operadora vai lá e corta e o consumidor fica sem acesso à internet. Isto é absolutamente ilegal, isto é um rompimento de contrato, isto é uma mudança unilateral e a justiça tem garantido, seja pela iniciativa dos PROCONs, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, a Defensoria tem garantido, a Justiça tem garantido o direito do consumidor em ter segurança no contrato, em que o contrato seja firme e valioso, que ele tenha um... Ora, nós já estamos com o mercado fechado em poucas operadoras. Essas operadoras fazem o mesmo tipo de modificação contratual, é óbvio que o consumidor fica ao absoluto desamparo e isso não pode acontecer. O mercado, ele não é um local livre onde cada um faz o que quer. O mercado é um espaço de negociações e a negociação é legítima, o lucro é legítimo e a aquisição é legítima, desde que dentro da lei e cabe ao poder público organizar e orientar isso tudo aí e principalmente a defesa do consumidor. Isto é uma determinação constitucional, porque se ficar somente o contrato para atender o bel prazer das empresas que prestam o serviço, o consumidor vai pagar cada vez mais caro e tem um serviço cada vez pior. Já não basta que o serviço prestado para a América Latina, além de muito mais caro, é muito inferior ao serviço prestado, às vezes, pelas mesmas operadoras na Europa. Agora, doutor Paulo, é importante que o consumidor procure os órgãos de defesa para justamente ficar esclarecido e os órgãos de defesa, nesse caso aqui nesses estados, que se mobilizaram pela demanda, eram muitos consumidores que estavam com esse problema. Como é que a gente deve ficar atento? Quer dizer, eu estou usando a internet, eu vi que chegou aquela mensagem ou cortou o meu plano, eu já posso ficar em alerta, procurar um órgão? Sem dúvida alguma. Quando eu começar a ter problemas com a minha internet, por conta da utilização já do meu tempo contratado e eu fico sem ela, eu devo imediatamente ir buscar a guarida, principalmente nos PROCONs. Os PROCONs são as portas de entrada e aí eu devo deixar registrada a minha indignação e registrado o meu protesto no PROCON. Isto vai fazer com que o PROCON tenha uma noção do quantitativo, de até onde isso está incomodando, isso está desrespeitando o direito do consumidor e aí ele tem condição de articular todas as ações necessárias, inclusive dentro do que manda a legislação e garantindo sempre, através inclusive de medidas liminares, o direito do consumidor em qualquer caso. A gente lembra também, doutor Paulo, que outra polêmica que envolve o uso das telefonias das operadoras é a questão do limite do tempo para uso dos créditos. A gente sabe daqueles telefones que são pré-pagos, que as pessoas utilizam aqueles cartões e tem um certo tempo de validade se não expira. Isso ainda é legal? Exato. É claro que se eu comprei uma determinada quantidade de crédito, eu não posso pretender usar além disto. Só que eu tenho o direito como consumidor, e é básico, direito à informação. Eu tenho o direito a ter acesso ao consumo dos meus créditos. Quanto tempo, a quantos minutos, equivale ou corresponde àqueles créditos que eu estou comprando? Isto dificilmente o operador informa. Não existe uma medida que eu possa acompanhar do meu celular, e aí, de repente, eu sou surpreendido com o corte dos créditos. Essa presepada de operadora de não tem tempo para usar o crédito, que é isso. Quer dizer que eu, quando compro um produto, eu tenho tempo para usar na minha casa, senão a empresa vai lá e tira o produto de volta? De forma alguma. Imagina você comprando uma água mineral, mas o dono da taberna diz a você, olha, é da taberna, olha a idade, né? O dono do estabelecimento que lhe vende diz a você, olha, você vai comprar aqui, está aqui o seu copinho de água mineral, mas você tem um dia para consumir. Se você não consumir um dia, eu vou lá e pego de volta. Não existe isso, isso é uma agressão ao consumidor. E isso se dá dentro do âmbito de um serviço que tem que ser tutelado pelo poder público, inclusive o poder público federal. Quando surgem problemas, é porque a fiscalização do poder público federal, através das agências, no caso aí da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem sido abaixo do esperado, ela tem sido muito fraca e por isso o consumidor tem que ir buscar a justiça, tem que ir buscar o PROCON, a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia, enfim. Quando o poder público não faz o seu serviço, através das agências que deviam fazer, infelizmente o consumidor fica ao desamparo e tem que buscar a rede de proteção. A gente sabe também que outro questionamento é quando, por exemplo, é a falha no serviço, né? Principalmente aqui no nosso estado, nas regiões mais longínquas, o serviço é muito ruim, então a falha na hora da ligação, de ser completada ou não. O consumidor tem como questionar isso? O consumidor tem como questionar porque quando é contratado o serviço, o pagamento vai ser integral. Então o serviço tem que ser prestado da mesma forma, de forma integral. Se a minha empresa não vai cobrir uma determinada cidade, por exemplo, a empresa telefônica que eu elegi dentre as poucas que nós temos e quase todas da mesma qualidade, muito baixa, não vai cobrir determinada cidade, vamos dizer que eu sou da cidade de, por exemplo, Capanema. E a minha empresa telefônica não tem cobertura completa em Capanema. Isso eu tenho que ser informado no momento em que eu estou adquirindo ou contratando o meu serviço telefônico. Porque eu tenho que saber que quando eu for para a minha cidade eu não vou ter disponibilidade de utilizar o meu telefone. Mas elas nunca informam. Elas dizem todas que são a maior cobertura, que a cobertura não tem limite. E o consumidor descobre, desolado, que é tudo conversa fiada. Que na verdade elas têm uma série de limitações e o consumidor que tem que pagar pelo mês todo de utilização quando é pós-pago e quando é pré-pago que tem que pagar por uma quantidade de créditos. Tem alguns momentos que ele não pode usar porque não tem a condição de usar. A verdade é a seguinte, se não tem competência suficiente para botar o serviço integralmente no mercado, não ponha, guarde o seu serviço, leve a sua empresa para o seu país de origem. Nenhuma delas é brasileira. Leve a sua empresa para o seu país de origem e faça lá o fornecimento desses serviços absolutamente irregulares, incompletos, mal prestados, lá no seu país de origem, porque aqui no Brasil a gente está dispensando esse tipo de serviço. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para lembrar que as operadoras de telefonia, elas estão entre as principais na quantidade de queixas nos PROCONs de todo o Brasil. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. E lembramos também que você pode enviar sua sugestão de entrevista ou reportagem pelo nosso WhatsApp, O preço do gás de cozinha está mais alto. O reajuste foi de 15%. O preço do botijão de 13 quilos poderá chegar, em média, a R$ 55,00 em Belém, o que representa cerca de 7% do atual salário mínimo. Segundo o Diese, o último reajuste oficial no preço do botijão de gás de cozinha foi em dezembro de 2002. Entretanto, vários ajustes foram feitos no preço do produto para o consumidor final. Desde 2002 até 2015, os preços foram reajustados. Para os paraenses, o último ajuste ocorreu em março deste ano, em cerca de 9%, quando o preço médio do produto passou de R$ 43,00 para R$ 47,00. E agora o assunto educação ambiental. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado, existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar a água, jogar a água, mas já de um balde, não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado. Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda. Ou seja, não é uma água, é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede alguém está precisando de água que não tem. Ou então tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. E vamos continuar a falar sobre educação. A lei de cotas tem alcançado seus objetivos antes da data prevista pelas 128 instituições federais. A meta até 2016 é alcançar 50% da cota prevista. A lei reserva no mínimo 50% das vagas de instituições federais de ensino superior e técnico para estudantes de escolas públicas. São candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção no mínimo igual à presença desses grupos na população total da unidade da federação onde fica a instituição. A norma garante que das vagas reservadas às escolas públicas, metade serão destinadas a estudantes de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Os estudantes também têm acesso a outros programas oferecidos pelo governo federal, como o FIES e o PROUNI, que auxiliam no ingresso nas instituições privadas de ensino superior. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e do seu bairro. Mande as suas fotografias da bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser Belémense. O nosso WhatsApp é o 988023444. Todas as segundas e sextas-feiras mostraremos as fotos enviadas por você. Nosso WhatsApp é o 988023444. As prefeituras dos municípios de Tailândia, Terra Alta, Monte Alegre e Salvaterra estão com inscrições abertas para o concurso público. No total, são 1.951 vagas nos municípios de Ananindewa, Terra Alta, Tailândia, Monte Alegre e Salvaterra. Também estão abertos concursos com vagas para o Pará, na Marinha e no Instituto Militar de Engenharia. O concurso de Praças da Marinha tem dois editais. sendo um de abertura e um de retificação. Com informações sobre a seleção de 165 candidatos para ingresso no curso de formação de oficiais de 2016. Candidatos com nível médio técnico e idade entre 18 e 25 anos poderão se inscrever entre as 8 horas da manhã do dia 10 de agosto e as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de setembro. No caso do Instituto Militar de Engenharia serão selecionados os candidatos para o curso de formação e graduação e para o curso de oficiais da ativa e de oficiais da reserva no quadro de engenheiros da instituição. O sistema de proteção da Amazônia prevê para o Acre tempo estável e com previsão de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia em áreas isoladas do estado principalmente no período da tarde e noite. As tempestades segundo o CIPAM devem ser acompanhadas de rajadas de vento. Em Acrelândia e Rio Branco temperaturas devem variar entre a máxima de 34 e a mínima de 22 graus. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, município do Pará o dia será de muitas nuvens sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 36. No município de Rio Branco no estado do Acre a quinta-feira será parcialmente nublada o dia inteiro sem previsão de chuvas no local. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 35. Em Carutapera no estado do Maranhão o dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31. E depois da previsão do tempo agora vamos falar sobre saúde. Meninas entre 9 e 13 anos podem tomar a segunda dose da vacina contra o câncer de útero. Desde ontem já está disponível na rede municipal de saúde de Belém a segunda dose da vacina contra o câncer no colo do útero. Uma das metas do Ministério da Saúde é que a vacina alcance as escolas da rede pública e também da rede privada do país. Além das escolas a vacina contra o HPV está disponível em todas as salas de vacinação do município de segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a primeira dose da vacina para as meninas que ainda não tomaram também está disponível nos postos da capital. E atualmente o câncer de útero representa a terceira causa de mortes entre mulheres brasileiras. Todo ano 5.264 mulheres morrem em decorrência da doença. E você acompanha ainda nesta edição Educação dos Condutores é essencial para garantir a segurança dos ciclistas. Dança do Carimbó é patrimônio cultural. Voltamos com Nazaré Notícias falando de trânsito. As ciclovias e as ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículo. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás para ver se o carro não bater a gente nem a gente se bater no carro. Isso é errado porque aqui é a ciclovia porque aconteceu ali agora eu vinha aí vinha direto e o carro estava vendo lá na minha frente eu tive que esperar o sinal abrir que era para ele poder sair para mim e passar. Algumas pessoas que têm respeito porque estacionam em cima às vezes da ciclofaixa tem que dar a volta pelo meio da pista mas o resto além do Márcio ajuda muito com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e se for preciso autua o veículo. Quando é detectado o condutor é notificado e isso é instado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo é acionado o guincho e o guincho leva para o pote de retenção e aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho então ele pede a locomoção do seu carro para o pote de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas a Duca de Caxias a Protasio já é a nova implantação a Antônio Baena também está sendo preparada então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR do portal da Amazônia até a Icoraci seguindo pela Júlio César entrando aqui na Vida Centenário onde nós estamos agora seguindo pela Augusto Montenegro com a implantação do BRT ou pegando a Pedalos Cabral Arthur Bernard seguindo o padrão de Icoraci No trânsito é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz o maior sempre protegendo o menor e todo mundo protege o pedestre mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade tem que respeitar o cruzamento semaforizado quando fechar ele tem que parar para o pedestre poder atravessar o ciclista ele é um condutor de um veículo não motorizado mas ele é um condutor o condutor do veículo tem que respeitar ter essa atenção aonde tem um volume maior de ciclistas reduzir a velocidade ou usar a buzina para estar orientando o que precisa o próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais que são duplos sentidos e quando ele percebe que está vindo o ciclista na contramão no inverso dele tem que dar sinal de braço orientando-os atrás é para ficar em fila indiana para que você faça a ultrapassagem com segurança Uma operação do departamento de trânsito do estado do Pará aqui em Belém e em Santa Isabel do Pará no nordeste do estado coíbe o comércio ilegal de produtos exclusivos ou credenciados pela instituição como placas de carros o Detran flagrou duas empresas que comercializam placas de veículos em frente a uma concessionária em Santa Isabel do Pará e de acordo com a coordenação do núcleo de segurança orgânica do Detran o objetivo é coibir o comércio ilegal de produtos exclusivos credenciados pela instituição a venda de placas é proibida pela portaria 358 de 2005 do Detran Uma pesquisa divulgada pelo IPEA indica que em 10 anos o Brasil reduziu cerca de 27% o índice de vulnerabilidade social mesmo com a redução continua o quadro desigual no país O levantamento foi feito nos 5.565 municípios brasileiros de acordo com o estudo o indicador que mede a exclusão social na população brasileira caiu de 0,44 em 2000 para 0,36 em 2010 com o resultado o Brasil não é considerado mais um país de alta vulnerabilidade social mas de média Segundo o estudo o país continua com o quadro de disparidades regionais as regiões norte e nordeste concentram a maior parte dos municípios com alta vulnerabilidade social O índice é construído a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e dá destaque a diferentes situações de exclusão e vulnerabilidade social São 16 parâmetros que podem ser divididos em 3 áreas infraestrutura urbana capital humano e renda e trabalho A maior concentração de municípios com alta vulnerabilidade continua sendo registrada nos estados do Acre Amazonas Pará Amapá Rondônia Maranhão Alagoas e Pernambuco Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios praças registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia do seu bairro Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa Faça um selfie apareça aqui na tela da TV Nazaré você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade Vamos mostrar as belezas históricas as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem o nosso orgulho em ser belemense o WhatsApp é o 98802-3444 A Casa das Artes oferece oficinas gratuitas de dança inclusiva aqui em Belém pessoas com deficiência física, intelectual e auditiva podem se inscrever as inscrições são presenciais Nesta quarta-feira a Casa das Artes inicia as inscrições para a oficina de dança inclusiva o público-alvo são pessoas com deficiência física intelectual ou auditiva além de bailarinos interessados na temática da dança inclusiva em Belém Segundo a organização do curso os acompanhantes dos interessados também poderão participar A oficina é gratuita ministrada pela bailarina Thais Reis e as inscrições devem ser feitas presencialmente na primeira aula A atividade acontecerá todas as terças e quintas das duas e meia da tarde até as quatro da tarde até o dia 5 de novembro O resultado do processo poderá ser visto na primeira mostra de dança inclusiva da Fundação Cultural do Pará prevista para ocorrer ainda este ano no Teatro Margarida Esquivazapa E a Casa das Artes fica na Praça Justo Germont número 2326 próximo à Basílica Santuário de Nazaré Mais informações pelo número 4006 2900 A Justiça Federal determinou que a Prefeitura sinalize dois pontos considerados como impróprios para o banho na praia de Alter do Chão em Santarém vila que fica a 40 quilômetros de Santarém no oeste do Pará O local próximo à escadaria da Orla e os fins de linhas das galerias pluviais foram considerados como impróprios para o banho no relatório da pesquisa realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará A Prefeitura de Santarém informou que ainda não foi notificada oficialmente da decisão da Justiça Federal sobre a balneabilidade das praias em Alter do Chão mas ressaltou que já está providenciando a fixação de placas de identificação com previsão de conclusão para a próxima sexta-feira não apenas nas áreas consideradas impróprias para o banho mas também nas áreas consideradas próprias ao entorno do Lago Verde e nas demais áreas apontadas no estudo E vamos falar sobre o Sírio de Nazaré o concurso de redação do Sírio está em sua vigésima primeira edição e é um dos mais tradicionais concursos de Belém destinados a estudantes do ensino médio e das redes particular e pública do Estado Carolina Guimarães tem mais informações Para se inscrever basta entrar no site oficial do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré que é www.siriodenazaré.com.br e na página de downloads baixar a ficha de inscrição preenchê-la e enviá-la ao endereço secretaria arroba siriodenazaré.com.br junto com a cópia do documento de identificação As fichas preenchidas também podem ser enviadas para a secretaria da diretoria da festa que fica no centro social na praça Justo Xermon no horário de meio dia às 8 horas da noite Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E cada escola poderá inscrever até dois alunos O concurso é promovido pela diretoria da festa de Nazaré e será realizado no dia 20 de setembro às 9 horas no centro social de Nazaré Uma sessão especial do dia da pátria será realizada amanhã na Academia Aparência de Letras O orador da sessão será o acadêmico Ildoni Soeiro Na programação será executado a programação na verdade será executado pela banda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o Hino da Independência Na ocasião haverá entrega das medalhas e troféus aos ganhadores de um concurso de poesia Ao final da sessão será executado o Hino do Pará Um projeto que incentiva a cidadania O Corpo de Bombeiros Militar do Pará mantém um projeto com crianças e adolescentes São mais de 2.800 participantes que aprendem lições dentro da Escola da Vida Com apenas 10 anos essas crianças já sabem como evitar o incêndio No quartel do Corpo de Bombeiros elas também aprendem noções de civismo e cidadania São alunos da Escola da Vida um projeto social que reúne 2.800 alunos em 22 municípios do Pará O objetivo do projeto é tirar essas crianças e adolescentes desse risco social trazendo para elas uma nova filosofia de viver a vida de enxergar a vida e para isso você sabe que nós estamos em uma corporação em que ela tem muita química com a sociedade é uma corporação que tem credibilidade com a sociedade e eles se sentem atraídos chegam aqui e se sentem atraídos por essa imagem que a população tem com a corporação As aulas acontecem nas unidades do Corpo de Bombeiros na sede do Comando em Belém eles participam de aulas teóricas sobre primeiros socorros e acidentes domésticos praticam ações de salvamento e combate a incêndio com tanto aprendizado dentro da corporação o desejo no futuro passa a ser um só Quero ser bombeira Já está decidido Já Para participar da escola é preciso ter entre 10 e 15 anos ser aluno da rede pública de ensino e ter renda familiar abaixo de 2 salários mínimos No começo eram apenas 20 participantes isso foi lá em 1993 o ano em que o projeto iniciou ao longo desses 22 anos de história mais de 16 mil crianças e adolescentes já passaram por aqui e muitos aproveitaram para trilhar caminho dentro do corpo de bombeiros Quem já passou pelo projeto sente saudades Cara, muita memória meus amigos muitas coisas no dia 7 de setembro a gente ia marchar era tão bom porque agora eu vou sentir muita falta vai ficar só a lembrança no meu coração Dentro da linha pedagógica os alunos também tem prática esportiva e musical os músicos da banda dos bombeiros tentam despertar a aptidão nos jovens É interessante essas crianças que vêm com uma ideia de querer aprender alguma coisa aqui no Corso de Bombeiro e a música ela vem trazer na criança e se despertar motivar até porque para a vida a música ela vem mover mexer com a alma da criança então muitos aqui tem talentos e a gente vai trabalhando nela para que eles possam um dia ser um grande profissional músico como já passaram daqui alunos nossos alguns anos e hoje em dia estão aí no mercado de trabalho em relação a parte de música é interessante isso Matheus está tão motivado que sonha em seguir carreira A música para mim é uma coisa que eu não tenho explicação que eu gosto muito me chama a atenção do jeito que eles estão ensinando a gente vai aprender bem rápido porque o meu sonho é tocar nessa banda de música do Bombeiro entendeu então batalhando a gente chega lá O tempo de permanência no projeto é de dois anos as aulas acontecem duas vezes na semana e depois que acaba os ensinamentos são levados para a vida inteira Eu entrei aqui eu era uma pessoa que pensava muito no sonho da internet essas coisas eu entrei aqui eu aprendi bastante como assim interagir com as pessoas ajudar o próximo daqui eu espero ir para frente trabalhar ter um bom desempenho um bom emprego para mim ser alguém na vida e dar um orgulho para minha mãe em dia E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de Carimbó no mês de agosto foi comemorado dia da dança e a data foi instituída em 2004 em alusão ao aniversário do mestre Verequete a associação cultural Francisco Oliveira mantém viva a tradição da arte do Carimbó No movimento do corpo eles mostram não apenas uma dança mas uma tradição que é a cara do Pará o Carimbó herança dos índios com a mistura gostosa da cultura africana e movimentos que lembram a tradição portuguesa como o estalar dos dedos e as palmas a palavra significa tambor em tupi chamado curimbó como originalmente o ritmo era conhecido uma tradição passada de geração em geração mas que aos poucos vai se perdendo ou não se depender da associação cultural Francisco Oliveira que surgiu com o objetivo de valorizar a cultura através de três grandes projetos os pássaros juninos que conhecemos bem no período de São João a pastorinha que trata do Natal e o grupo para folclórico Frutos do Pará que leva o nome e as tradições do Estado até para fora do país surgiu da necessidade que o grupo tinha de avançar cada vez mais avançar no sentido de correr atrás das integrações porque assim enquanto era só Belém mesmo a gente ficava aqui e tal aí começou a surgir a associação por causa dos editais não só daqui de Belém como de Brasília e tudo aí foi a necessidade de realmente ter essa associação com o CNPJ aí resolveu escolher o nome do meu pai que foi de onde tudo começou o Francisco Oliveira e isso tem nos dado um suporte muito grande para as nossas realizações porque eu acredito que se não fosse essa associação nós estaríamos caminhando lógico mas não com essa garra com essa força e com esse apoio total Com o trabalho dos pássaros a associação já ganhou prêmios importantes o que mostra a valorização do trabalho que vai além das danças e do teatro é um cuidado com a sociedade Se você sair na rua hoje em dia e perguntar para uma criança de 8 anos o que ela entende sobre o folclore daqui da nossa região é muito raro você ouvir uma resposta plausível muitas das vezes ela está sendo influenciada pela mídia e achando que aquelas brincadeiras que ela vê na televisão ou uma história representa a sua região de fato não então é papel da associação manter viva aqui no cunho da sociedade especificamente no nosso bairro que é o Telégrafo um pouco da história do nosso folclore o Carimbó e as outras danças apresentadas pelo grupo Frutos do Pará buscam à risca levar à tradição todas pesquisadas com seu local de origem a gente tem todo esse cuidado se é descalço a gente ainda continua dançando descalço as blusas brancas com bata as saias coloridas a gente tem todo esse cuidado porque aqui a gente dá muitas oficinas então a gente quer passar para eles o correto como foi pesquisado de que local é como é a gente tenta fazer direitinho para que ele aprenda legal e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá